Os tratamentos são os conservadores. A fisioterapia, pode ser a osteopatia, depois evoluir para exercício de correção de postura e na postura em movimento. O posicionamento de lombar, se tem algumas diferenças nos joelhos, no pé. Educação da postura. Tudo que um fisioterapeuta fala, eu sempre falo para os pacientes, escuta, não vai só no consultório, entrega teu corpo para o fisioterapeuta. Sempre escuta o que ele está falando, os detalhes que ele está falando, para não continuar cometendo os mesmos erros, tá bom? Porque a partir do momento que você tem um episódio de dor de hérnia, a chance de aquilo ir voltando é muito grande. Então o papel do paciente, eu já falo desde, é fundamental. Eu não vou conseguir fazer milagre sozinha, tá bom? Por isso que assim, o nosso papel é ensinar o paciente a construir o corpo dele sem dor, para praticar o esporte, trabalhar, carregar filho no colo, poder brincar com o filho, pular na piscina. Isso não importa a idade, tá bem? Eu tenho pacientes de 90 anos, a minha avó mesmo, que tem 97 anos, levou um tombo no começo do ano passado. E todo mundo falou, não, ela não vai mais andar. Eu falei assim, gente, ela está lúcida, ela tem capacidade de entendimento. Existe a maneira de não ter mais a dor. As pessoas falam, a partir que eu tenho hérnia, estou decretada, tenho hérnia para sempre? Não. Tem muitos estudos falando que a hérnia pode regredir. Inclusive, aquela sequestrada, aquela que escorreu para o canal medular. Lógico que vai depender de caso a caso. Aí, o que eu quero falar é o seguinte, tem que parar de pensar que, ah, eu estou com hérnia, tem gente que está decretada a cadeira de rodas, né? Já liga para o médico que ele tem que arranjar um horário rápido porque já está parando de se mexer. Não é assim, tá bom? A maioria dos casos, ela dá um sinal, não sei quando é um trauma, ela dá um sinal de que alguma coisa ali está acontecendo. E aí, vai começar a tratar. E é assim, foi o que eu falei, 95% das hérnias melhoram. Vão parar de se apavorar com a hérnia. Não deixar esse mito da hérnia de disco atrapalhar as pessoas. Porque para um esporte, e não é para parar. Ah, eu posso correr? Eu acredito que sim, mas eu vou falar mais uma vez. Depende do hábito de cuidar da coluna vertebral. A responsabilidade da coluna vertebral e do quadril é extremamente importante para a estabilidade do corpo. Por que que, às vezes, não sei se vocês começam a perceber, vocês estão na praia ou no parque, a postura de uma criança. Ela está reta. É difícil você ver uma criança de dois, três anos sentada ali na areia corcunda. Você não vai ver. Porque ela está trabalhando sempre com a postura. Porque se ela não trabalhar com a postura, ela não vai alcançar o objeto que ela quer brincar. O corpo é mais inteligente do que a gente pode imaginar. Os pacientes acham que o remédio é a solução. Eu sempre falo, graças a Deus que existe o amalgésico anti-inflamatório. Mas, assim, vamos aprender a ver isso só como um instrumento ali de uso temporário. Não que faz parte do mercado do mês passar na farmácia e comprar um anti-inflamatório. Que, para muita gente, é assim, né? Passar na farmácia já faz parte da compra do mês. Não é verdade? E não é essa o papel da gente. É mostrar a independência para o paciente. Esses dias mesmo, eu escutei no consultório, o paciente estava me contando que voltou a jogar tênis com a filha. Ele só estava me contando que ele teve o rendimento na quadra. Para mim, a minha alegria foi maior ainda. Ele tem 60 anos, mais ou menos, dentista. Está me contando que voltou a fazer a atividade física que ele ama. Com uma lesão muito séria na coluna. E ele voltou a jogar tênis com a filha. Então, isso, para mim, eu fiquei muito feliz. Porque o objetivo foi alcançado. E ele voltou a jogar tênis com a filha.